O Cúper me botou no segundo tempo. Aí peguei a bola e fizeram a falta e tal. Pô, o Sidorff, quem queria bater era o Materazzi, né? Materazzi é grosso pra caralho, um zagueiro desse tamanho. Porrada come. Aí o Materazzi, não, quem vai bater sou eu, né? E eu não entendia muito italiano. Eu tinha acabado de chegar. Eu falei, opa, eu vou recuar. Aí o Sidorff, não. Quem vai bater vai ser o Adriano, olha só. Aquele? E o Materazzi vai falar com o Sidorff? Melhor não. Quem tem mais moral? Negão é foda. 7% de gordura é aquele negão. Imagina. Só tinha pele e músculo, aquela merda. Aí fui e fiz o gol. Mas aí você fala aí que fiz o gol, parece que foi simples. Você deu uma pedrada ali que foi linda, né? Meu Deus, cara.